Povo do meu Brasil, welcome my friend from the other countries, então vejam vocês, aqui eu já mostrei ela retro, agora eu vou mostrar The Real One, o produto verdadeiro Adidas, se eu não me engano esse aqui deve ser 78 ou 4, mas antes de eu falar, eu quero falar nessa moda do unboxing, o unboxing é uma bobagem, os caras estão postando camisa de futebol aí, mostrando, a camisa vem na caixa, eles pegam e tiram a caixa, tiram aquele papel, gente, isso é, você está se rendendo ao consumo idiota, que graça que tem você desembrulhar um produto, sabe, o mercado não é um deus assim, acima de tudo, acima de todos, pra gente fazer tanta reverência pra ele, pô, postar em rede social sem abrir um pacote, bom, enfim, é triste, né, e é um sinal do nosso subdesenvolvimento, sabe, é, enfim, enfim, vamos falar dos produtos, gente, unboxing, é, ó, eu tô com um raio de unboxing de coach, coach tá me motivando, mas enfim, vejam vocês esse modelo, vou colocar aí, vou colocar aí da C78, da Holanda, Adidas, vou começar pela etiqueta, Adidas, 45, e aqui atrás, o que que tá escrito aqui atrás, peraí, aqui tá escrito Ultron, Poliéster, Tuzzi, 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 nossa, Deposé por Monsanto, ou enfim, não sei nem aonde que foi fabricada, a etiqueta já amarelinha, Ventox, né, e meu óculos novo, haha, anti-reflexo, mas deve estar dando reflexo, né, que eu faço live e dá reflexo, bom, o tecido brilhante, o tecido brilhante, a gente não encontra mais esse tecido pra fazer, porque se encontrar, você ia fazer as camisas retrô, né, morro de vontade de fazer a camisa vermelha do Vila Nova, retrô com esse tecido brilhante, ah, mas acontece que eu não encontro, se alguém de vocês souber, eu não encontro, eu encontro aqueles tecidos de fazer aquelas camisas dos anos 70 e 60, aquela é o algodão 250 grosso, que é difícil de encontrar, porque ninguém faz mais, pesado, ninguém quer mais usar, aqueles eu ainda encontro, mas esse aqui, que é um algodão com poliéster e tem brilho, realmente eu não acho mais. Então a Adidas deve ser 70 e 80 já mais alto, porque esse tecido já tem um pouco de poliéster, ele é duro, ele é grosso, pintado e pintado, aqui é ainda bastante anos 80, anos 70, aqui é uma gola mesmo em algodão, as três marcas muito bem aplicadas em termos de cor, veja como essa cor parece com essa mesmo, veja, essa aqui é só um pouquinho mais, camisa muito bem preservada, né, só um pouquinho mais escura do que aqui, e como sempre a Adidas fazia, uma faixa só e as listras bem fininhas, clássica, 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 clássica. Número 10 também, pintado, e de cá vocês podem ver, é como se esse lado fosse tratado e esse aqui não fosse tratado. Camisa que faz frio, é quase uma camisa térmica, né, camisa mesmo bem, bem europeia, e clássica das clássicas, essa aqui não tem jeito de dar nota nenhuma a não ser 10, todo colecionador quer ter, sabe, quem coleciona Holanda, quem coleciona times europeus, seleções europeias, realmente fica louco aqui com um modelo desse. E outra, não compensa vender essas camisas, vou ficar bravo quando eu falo isso, no Brasil, o brasileiro não tem condição de concorrer com o preço em libra, em dólar e em euro, né, então, assim, esquece, esquece, tô gravando aqui hoje, dólar tá 5,60, né, uma camisa dessa aqui, 600, 700 dólares, 700, ou às vezes libra, né, quanto é que vai custar? 5, 6 mil reais, enfim, o povo aqui não dá conta não, mas fazer o que, né, tamo aqui, né, adoro o Brasil, é isso aí, muito obrigado. e não tem dinheiro como apenas o Brasil, né? Então, então a gente pega aqui, né,